O Conto de Urashima Taro Era uma vez um gentil pescador chamado Urashima Taro. Ele vivia com sua mãe em uma pequena vila à beira-mar. Um dia, caminhando pela praia, se deparou com um grupo de crianças que importunavam um filhote de tartaruga. Ei, tive uma ideia! Disse uma delas. Vamos cutucá-la! Urashima Taro sentiu-se mal pela tartaruga e gritou para as crianças. Ei, deixem essa pobre tartaruga em paz! Deixem-na ir embora! Vá para casa, pequena tartaruga. Você está segura agora! Disse Urashima Taro, que soltou a tartaruga no mar. Pouco tempo depois, apareceu uma tartaruga muito maior. Urashima-san, para lhe agradecer por salvar a tartaruguinha, Gostaria de convidá-lo para ir ao Palácio do Dragão, no fundo do mar. Disse a grande tartaruga que acabara de chegar. Então, Urashima Taro montou nas costas da grande tartaruga e iniciou sua jornada para o fundo do mar. Conforme mergulhavam cada vez mais fundo, ele ficou hipnotizado por todas as paisagens maravilhosas que via ao seu redor. Ele logo avistou um grande castelo. O palácio era realmente magnífico, parecido com algo saído de um sonho. Quem recebeu Urashima Taro foi a princesa do mar, que lhe deu as boas-vindas no portão. Ela era a mulher mais bonita que ele já havia conhecido. Muito obrigada por salvar a tartaruga. Em retribuição, divirta-se em nosso palácio, anunciou a princesa. Ao entrar no palácio, Urashima Taro foi recebido com um banquete e entretido por peixes dançantes. Ele provou comidas deliciosas que nunca havia saboreado antes e assistiu a apresentações engraçadas com a princesa. Todos os dias pareciam um sonho. Ele se divertiu tanto que esqueceu sobre sua vida na superfície. Mas, depois de alguns dias, Urashima Taro lembrou de sua mãe na aldeia e começou a se preocupar. Minha mãe deve estar esperando por mim. Tenho que ir para casa. Eu gostaria que você pudesse ficar para sempre aqui comigo. Mas, se precisa ir, tudo bem. Por favor, leve este baú de tesouro como um símbolo de meu agradecimento. Mas lembre-se, você nunca deve abri-lo, disse a princesa com tristeza. Urashima Taro recebeu o presente, subiu nas costas da tartaruga e partiu para casa. Quando Urashima Taro chegou à sua aldeia, ficou muito surpreso e confuso. A aldeia havia mudado completamente e ele não reconhecia ninguém. Procurou por sua casa, mas ela não estava mais lá, nem sua mãe. Preocupado, Urashima Taro correu até um senhor idoso que passava por perto e perguntou. Com licença, o senhor conhece alguém chamado Urashima Taro? Urashima Taro? Já ouvi histórias sobre um homem com esse nome que viveu nesta aldeia. Diz a lenda que ele desapareceu misteriosamente há centenas de anos, contou o senhor. Urashima Taro ficou chocado. Os poucos dias que ele passou no Palácio do Dragão, no fundo do mar, foram alguns séculos na superfície. Sentindo-se perdido, Urashima Taro olhou para trás e viu o baú de tesouro que a princesa lhe deu. Esquecendo completamente o aviso da princesa, Urashima Taro abriu o baú do tesouro. Ao fazer isso, puff, uma nuvem de fumaça branca saiu do baú. De repente, o cabelo de Urashima Taro ficou grisalho e seu rosto enrugado. Ele se transformou em um velhinho, envelhecendo de uma só vez todos os anos que passou com a princesa no Palácio do Dragão. No final, tudo o que restou foi o som das ondas do mar batendo na praia. Fim. Fim.